Reciprocidade, dar e receber, trocar com sinergia, harmonia, energia que aproxime e reforça nosso movimento, movimento que conecta o amor, a emoção, o bem, a música. Vai e volta num ritmo recíproco que nos torna um só. Reciprofelicidade. Seja bem-vinda, fique à vontade, multiplique a paixão, quando o amor é de verdade, entrego o coração. A lua me disse que o beijo marcou, do alto-falante o amor me chamou, tudo se combina, o livro e o autor estava sozinho, você me encontrou. Se amarrou, se amarrou em mim, tinta a parede, sorriso e jardim, isso é reciclofelicidade. Se amarrou, se amarrou em mim, química tendo matéria sem fim, isso é reciclofelicidade. Seja bem-vinda, fique à vontade, multiplique a paixão, quando o amor é de verdade, entrego o coração. A lua me disse que o beijo marcou, do alto-falante o amor me chamou, tudo se combina, o livro e o autor estava sozinho, você me encontrou. Se amarrou, se amarrou em mim, tinta a parede, sorriso e jardim, isso é reciclofelicidade. Se amarrou, se amarrou em mim, química tendo matéria sem fim, isso é reciclofelicidade. Deixa o sol nascer, deixa o amor bater, pode me abraçar. Deixa o sol nascer, deixa o amor bater, pode me abraçar. Se amarrou, se amarrou em mim, tinta a parede, sorriso e jardim, isso é reciclofelicidade. Se amarrou, se amarrou em mim, química tendo matéria sem fim, isso é reciclofelicidade. Se amarrou, se amarrou em mim, tinta a parede, sorriso e jardim, isso é reciclofelicidade. Se amarrou, se amarrou em mim, química tendo matéria sem fim, isso é reciclofelicidade. Se amarrou, se amarrou em mim, química tendo matéria sem fim, Se amarrou, se amarrou em mim, química tendo matéria sem fim, Deixa caer!